Então você torce pra Cochimbra? Eu não falava Na época da cultura eu falava que era o Havaí Pra ser neutra Existe? Existe, é o Guga torce do sul E aí depois eu Não falava que eu torcia pra nada Pra ser uma jornalista séria E aí depois eu comecei a falar Quando eu saí E pra mim me ajuda muito Pra estudar futebol Pra falar de futebol Ser torcedora Porque o que eu falei de CSDF, de estudar E perder foco Pra eu ter um foco Me ajuda a ter uma paixão Então eu falar que eu torço pro São Paulo Me ajuda muito Porque daí eu acompanho E posso estar livre Pra falar do São Paulo Você chega em estádio mesmo? Assiste o jogo? Sim, agora não Mas eu demorei pra assistir Meu primeiro jogo que eu assisti no estádio Eu já era mais velha E foi um jogo péssimo Que minha avó ganhou do Habibs o ingresso São Paulo perdeu de 4x0 pro Santos E aí eu Minha avó ganhou do Habibs Minha avó claramente não ia Ela tem 106 Mas ela era mais jovem Mas mesmo ela mais jovem Ainda era velha E aí ela me deu o ingresso E eu falei Ah, obrigada E aí eu procurei algum amigo Que quisesse ir comigo Que era São Paulino Fui assistir E foi uma tragédia Eu falei Não vou mais no estádio Eu sou pé frio pra caramba E demorei pra voltar pro estádio Mick Jagger Mick Jagger Tem a fama De ser pé frio Você torcia pra algum time? Cara, eu digo Que assim Que eu torço pro Vasco Da gama Vasco Coitadinho do Vasco E você, Tony? Eu sou palmeirense Ah, é, né? Ontem metemos um chocolate Inclusive 6x0 Pois é Eu tava aqui na live Você vê como que a gente Manda de futebol A gente tá gravando isso Posso falar? Eu tô torcendo tanto Pra vocês pegarem Defensa e Justiça Na Libertadores Quero só ver esse negócio Que quando o Palmeiras Vai jogar lá Palmeiras ganha Mas quando o Defensa Vem pro estádio do Palmeiras Perde A única coisa que eu sei Sobre o Palmeiras É que ele não tem mundial É, cara Eu nem sei essa piada Eu já ouvi Você acredita que tem Mundial, Tony? Tem ou não tem? Então Tem o campeonato mundial Que existe É, o campeonato mundial Que existe hoje Não Ah, então é isso Que eu queria saber Só, Tony Obrigado Mas é completamente Diferente as circunstâncias Não tem, pessoal O Tony, que é palmeirense Acabou de falar que não Vamos ser justos Campeões internacionais Eu não sei nada sobre futebol Foi o Tony que falou E um dos dois Vamos ser justos Houve um fax Né? Que falou que era campeão Então a gente Vamos aceitar esse fax aí Eu torcei pra São Paulo Quando eu era criança É? É, mas Era uma coisa que eu tinha muito forte Com meu pai Quando meu pai morreu Ele morreu quando eu tinha 12 anos Daí eu meio que desencanei Entendi Mas é Eu fui no estádio Pra ver São Paulo Contra o Boca Juniors O Raí jogava ainda Caramba Não acredito E eles perderam Ai, perderam também Pé frio que nem eu Vocês dois, né? Tão mal Nossa, mas eu nunca vi Raí jogar Meu ídolo Eu vejo ele às vezes Perto do bairro que eu moro Eu já vi ele no nosso bairro É, eu não Na rua Eu não sabia Sim, obrigado Eu não saberia nem reconhecer eles Eu vi isso também Não, Raí Raí é conhecido demais Raí não tem como Eu sei basicamente como é o visual dele Mas não tá encrustado no meu cérebro Ah, sim, sim, sim Qual jogador de futebol você conhece hoje em dia? Bebeto Romário Hoje em dia Ah, então Romário De hoje em dia Vampeta, que ela falou Não, não Que jogam atualmente Ah, que jogam atualmente Vampeta tá com 47 anos Messi Ah, bom, então Tá atual Mas você já tá velho também Mas tá atual Cafu Cafu já velho Ronaldinho Gaúcho Tá aposentado Fenômeno Aposentado Mas eu não sei Não, Neymar Neymar O Neymar Eu descobri quem ele era No VMB Que eu escrevi 2009 2010 só Eu não sabia como que era o Neymar Fisicamente É É Mas, porra Ele é bem famoso Aquele Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo Quem mais? Quem mais? Cristiano Ronaldo Não tá na ativa? Sim Que você deve saber Gabigol Que foi pro Cassino Gabigol, porra Você reconheceria o Gabigol Você viu o serviço dele na rua? Pode ser que sim Pode ser que não Não sei, cara Tony foi embora Você não sabe Eu sei basicamente Ele tem bigode Não, não tem bigode Não Tá respondido Gabigol Vem aí, cara A gente vai ter muito papo Mas bem que ele é maneiro Ele faz uns rap Eu não duvido nada Eu só Só vai em cassino E legal Se você quiser falar Sobre sua carreira de trap Aqui é o lugar Porque futebol A gente não vai conseguir falar muito Mas eu gostei Porque eu Posso falar a verdade? Eu tava um pouco Com medo de De falar de futebol Porque Às vezes Quando você vai falar Eu Não, é que às vezes Por ser mulher Quando eu vou falar de futebol As pessoas vêm perguntar Ah, então você Trabalha com futebol? Então Fala qual que é Impedimento É Fala o que é impedimento Ou então Então me fala a escalação completa Do seu time Ou Sabe Às vezes é Me fala Quantos gols o Pelé fez Em 1958 Esse tipo de coisa E E assim Porra Eu acompanho Eu assisto Eu tô vidrada Vendo tudo que tá acontecendo Eu estudo Mas eu não sou uma enciclopédia Assim Tipo Óbvio Impedimento Sei o que é Além do São Paulo Vou errar Dois jogadores Mas sei quem estão jogando Mas assim Não vou saber Os gols do Pelé Em 1958 Não vou saber O elenco Do Corinthians Em 1997 Não vou saber Primeiro porque eu nem Acompanhava O futebol nessa época Enfim Já tô desabafando Não era nem nascida Mas isso é uma Até nos quadrinhos também Nessa batida Marvel Guerra nas Estrelas Tem muito isso Chega alguém Eu sou fã de Guerra nas Estrelas É nada Quem foi que o Luke Falou por 10 minutos Essa segunda pessoa Essa segunda pessoa é o Bento Não Não sou assim mesmo Mas se eu sou fã de quadrinho Aí a pessoa Não leu nada O que você já leu? Você já leu tal, tal, tal? Aí a pessoa Não comecei agora e tal Mas eu gosto Não, mas você não pode gostar Não é de verdade Porque você não sabe nada Você não conhece Nem o escritor X Nem o Y Pô Isso tem Isso Cara, qualquer um Que é muito apaixonado Por uma parada Fica Fazendo testes É, às vezes nessa mentalidade Meio de Ei, você não é mais Não é fã de verdade Porque eu sou fã de verdade Entendeu? E o parâmetro pra eu te julgar É o meu Que eu sou o verdadeiro fã Que às vezes memorizou Você memorizou tal ano Muito bem Ou tal quadrinho Muito bem E você outro Assim, sentiu uma paixão Por algo diferente Mas que assim Foi um pedaço do quadrinho Entendeu? Isso, existe Existe dois tipos de gostar Pô Você pode gostar Dos filmes da Marvel Não sei se é necessariamente Um leitor Super ávido Dos quadrinhos Mas gostar Naquele nível de entendimento Que você tem Da coisa Entendeu? Não quer dizer que você Você não tem um quantificador De eu gosto mais Você gosta menos Entendeu? As pessoas gostam De um jeito diferente Das coisas Exato E o seu programa Passa qual dia Na Comédia? Segunda-feira Às nove da noite Segunda-feira Às nove da noite E na Jovem Pan também Passando na Jovem Pan também Simultânea? Não Não É um pouquinho mais tarde Na rádio Eu não sei direito Mas eu acho que é nove mil Não sei Tá bom E passa Fica no canal No YouTube da Jovem Pan E do Comédia Centro Acompanhe E qual que é o seu Instagram É Paula Vilena E no meu Twitter É Pavilena Olha lá Muito obrigado Pode conversar com a gente Foi muito massa E eu queria continuar aqui Obrigado Obrigado por ter aparecido aqui Nossa Muito obrigada pelo convite Aliás Por coincidência Um fã do Fúrame TV Mandou uma mensagem pra mim Perguntando Você vai pro Participar do podcast? E assim Tinha lançado um dia antes Eu não tinha visto Eu falei Podcast do bem Esse cara aí Ele tá desde o início E mandou um beijo pra ele Vai ficar mais feliz Que deve estar assistindo ao vivo Recorte furos Acho que é uma coisa assim Manda um beijo pra ele Um beijo pra você Ele falou assim Não, vou pedir pra eles Que convidarem você Quem que é você Recorte furos Eu sei que você é asiático Você já falou Em algum momento Mas eu não sei quem que você é Manda aí uma foto sua De repente colocar aqui no final Se identifica Muito obrigada pelo convite Obrigado a você Paulinha Obrigado mesmo Foi tipo Me senti em casa De todo o coração Obrigado Mesmo assim Tando isolado Não tá acostumado a ver gente Eu me senti muito Como se fosse normal E isso tipo Eu tô muito feliz Depois de seis cervejas Beijos É pra ficar assim mesmo Não fala assim não Que minha mãe vai acreditar Minha mãe vai ficar brava É uma só Foi em doses homeopáticas Tô brincando Muito obrigado Obrigado Paulinha Obrigada Tchau, tchau Tô legal Uau Nossa Eu tava assistindo um corte aqui Você também tava vendo? Se você quiser ver mais cortes como esse Se inscreve aí no nosso canal de cortes Porque se não Me disseram aqui Que vão sequestrar o Bento Ribeiro Peraí Eu? Tchau 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 Tchau